Beleza, mas também, e obviamente, pelo ferroviário que vai jogar na quinta-feira com o Grêmio pela Copa do Brasil. E eu quero daí a opinião de um cearense, e que conhece futebol. O que falar desse ferroviário que vem jogar em Porto Alegre na quinta, meu caro Gabriel? Cara, só digo uma coisa, com todo respeito às equipes do gauchão, o ferroviário não é qualquer equipe de gauchão não, é uma equipe forte. Olha aí a frase dele, o ferroviário não é qualquer equipe de gauchão. Frase forte, hein? Boa. Com todo respeito aos times gaúchos, viu pessoal? Tô dando a real pra vocês. Eu vou dar aqui uma pequena palavra sobre o ferroviário, entendeu? Eu não acompanho muito o ferroviário, mas vou dizer logo de cara, pra até preocupar com dois caras que estão detonando. Pulga e Ciel. Pulga e Ciel. Pulga e Ciel, é. O Ciel, só pra atender, ele tem 42 anos. E o Pulga... Tem 42 anos o Ciel? Tem. Eu acho que é o jogador em atividade com mais idade no futebol brasileiro. Um, dois, é. Não sei ver mais a um, dois. M Experimentos... Obrigado.